Tem uma pessoa, um artesão, um artista têxtil, que está hoje aqui no nosso programa, que é o Júlio Paiva, e ele faz experimentos. Não, primeiro eu quero conhecer a história dele, porque eu acho que a gente conhecendo a história dele, essa paixão, a gente vai poder entender por que o nosso Piauí é tão rico, por que nós temos pessoas que moram aqui no Piauí, pessoas que residem aqui no Piauí, pessoas que nasceram aqui no Piauí, que vestem a camisa do Piauí, e simplesmente tudo que a gente quer é que o Brasil saiba de riquezas, mas principalmente riquezas humanas que nós temos aqui no nosso estado, sabe? São talentos e mais talentos, pessoas que fazem todo um diferencial e que só me enchem de orgulho. Quando eu penso que eu já trouxe novidades, olha mais novidades chegando aí. Júlio, eu estou super encantada com o seu trabalho. No momento que a Lorena, a gente conversou, que a gente viu o seu trabalho, aquilo me chamou bastante atenção, primeiro porque é uma curiosidade. A gente imagina que aqui no Piauí não tem pessoas fazendo esse tipo de trabalho tão belo, tão interessante, e o que mais me chama atenção é da forma como você faz, como você faz esses experimentos. Mas antes, eu quero conhecer um pouquinho da tua história, como artesão, como artista nesse mundo têxtil, que eu acredito que você é apaixonado. Porque olhando aqui essas peças, antes de ir para o intervalo, eu quis dar uma pincelada, quis dar uma chamada, já para chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa, porque para mim só me enche de orgulho. Você é piauiense? Sim, piauiense, nascido e criado. Primeiramente, muito obrigado. Muito bom dia. Muito bom dia para você. Prazer estar te recebendo aqui. Bom dia para todos também. Sim, sou piauiense. Eu sou arquiteto de formação, na verdade, né? Então, eu estudei fora um tempo, eu fui morar em Brasília para fazer a graduação. E aí, logo em seguida, quando eu terminei, eu voltei para o Piauí. E aí, comecei a trabalhar com arquitetura dentro desse mercado mais tradicional, de decoração de interiores, projetos de casas e tudo mais. E aí, veio a pandemia, eu tinha me enveredado um pouco pela parte do paisagismo, inclusive, que eu gosto demais. Mas, muito por essa vontade de me conectar com a natureza também. E por descobrir outros tipos de profissões, assim, dentro de nichos, dentro da profissão, na verdade. E aí, veio a pandemia, eu comecei a fazer esse trabalho mais manual, porque também sempre tive essa aptidão para trabalhar com artesanato, com arte. Foi algo que sempre me chamou muita atenção e me tocava dentro mesmo, assim. Tipo, acho que era uma necessidade que eu tinha. Eu achei interessante você falar que você quis estudar, quis entender melhor, quis sair para buscar mais conhecimento, mais experiência, trazer essa especialidade para você. E daí, então, unir com o amor que você já tinha, com o artesanato. Aí, uniu com esse amor aí da arquitetura, foi para o lado do paisagismo e se encontrou ainda com a natureza. Exato. Porque, assim, é impressionante, gente. Porque vocês, por que vocês vão entender o que eu estou falando? Porque ele é muito mais do que um artista, ele é muito mais do que um artesão. Ele é uma pessoa que admira o que a natureza tem de bom e, principalmente, o que a natureza traz de riqueza e que ele investe justamente no que nós vamos apresentar para vocês. Para a gente é um orgulho ver você tão jovem, tão cheio de inspiração e poder mostrar que aqui no Piauí nós temos muito mais que um arquiteto. A gente tem aqui um artesão, um homem que verdadeiramente se espelha, não, se dedica e coloca a mão verdadeiramente nessas maravilhas de fios e faz a diferença. Por que eu estou falando isso, gente? O Júlio vai poder explicar mais precisamente como a gente pode ver uma cor ser experimentada da forma como ele experimenta aqui nessas maravilhas. Primeiro, eu posso mostrar? Claro, à vontade. Dá uma olhada nessa tela que vocês estão vendo aqui. Primeiro, uma arte. Uma arte, né? Verdadeiramente... Olha só que espetáculo, gente. Olha o acabamento, o que você vê na frente, o que você vê atrás, que coisa mais linda de se ver. Tá vendo que lindo? Beleza. Agora, dá uma olhadinha nessas outras peças que eu mostrei agora há pouco. Olha que charme. Agora, tu imagina que essas peças são lindas de se ver. Imagina como é que elas são feitas. Aí é que está a história. Vamos olhar aqui. Eu estou criando suspense porque é muito legal. Ele até deixou aqui tudo bonitinho. Aqui, fica à vontade. Você é um espetáculo. Está vendo aqui, Ed? Essa cor natural, que é o cru. É o chamado cru, né? Isso. Dá uma olhadinha. E essas outras cores aqui? Você quer imaginar como é que elas foram feitas? Nosso artista, nosso arquiteto, nosso artesão, nosso piauiense maravilhoso. Eu quero que você seja visto nacionalmente para brilhantar ainda mais e valorizar ainda mais o nosso estado. Explica para quem está em casa o que significa todas essas peças que você trouxe aqui. Porque elas são muito mais do que a gente possa imaginar. Quando a gente fala de experimento, a gente envolve tudo. Até a natureza vem com tudo, né? Com certeza. A natureza acho que é uma das grandes fontes de inspiração para vários artistas durante a história inteira. E para mim, acho que não poderia ter sido diferente também. Principalmente no sentido de resgatar a nossa raiz, assim. Então, várias cores aqui, eu consigo obter elas extraindo pigmentos naturais a partir de matérias-primas como vegetais, por exemplo. Meu Deus! E é incrível também pensar que algumas dessas matérias-primas podem ser coisas que você jogaria no lixo diariamente. Não somente uma casca de uma árvore, mas como, por exemplo, uma casca de uma cebola que você cortou, usou para cozinhar, a casca você ia jogar no lixo e com a casca da cebola Vira um pigmento. Vira um pigmento e você consegue um amarelo como esse, sim, incrível. Podemos dizer que esse cru que aqui está na minha mão virou essa cor. Exatamente. Por causa da cebola. Exatamente. Gente, que esperança. Vocês estão entendendo a grandiosidade, né? Da riqueza que nós temos aqui. O que você jogaria fora, você na verdade, no caso ele, nosso artista, utilizou para dar essa cor, esse diferencial. A gente tem outras cores. Como é feito essas cores? Quais foram as cores que você fez aqui? Tem algumas cores que eu tenho muita facilidade em obter, porque são experimentações que eu faço, né, com essas matérias-primas que eu encontro mais facilmente à mão. Então, algumas dessas cores mais fáceis são o amarelo. O amarelo com a cebola. Com a casca de cebola. Pode ser uma casca de romã, você consegue um outro tom de amarelo um pouco diferente. Nossa! Camomila também, aquela do chazinho. Açafrão? Açafrão. Você já fez alguma coisa com açafrão? Sim, trabalho muito com açafrão. Nossa, deve ficar bem amarelão. Muito, é um amarelo muito chamativo. Bem forte, assim, lindíssimo. Que impressionante. Laranja também, você consegue com a casca de cebola também, adicionando o quê? Um bicarbonato de sódio, que você estava falando. Ai, que tudo! Que tudo! Nossa, aí eu já não imaginava. Não, bicarbonato de sódio, a gente considera ele um modificador de cor, né? Ele tanto funciona na fixação da cor, do pigmento natural, quanto na modificação. Então, você com o mesmo material, você consegue vários diferentes tons de cor e até cores diferentes, por exemplo. E a durabilidade dessas cores? Tem, tem materiais que servem para esse tipo de trabalho. E, inclusive, são utilizados na indústria textil, na moda também, para você colocar a roupa para lavar, porque eles têm uma durabilidade maravilhosa. A casca de cebola é uma delas. Nossa! A casca de romã. Tem outros materiais, por exemplo, que você consegue cores ali no primeiro momento, como o repolho roxo. Só que, dá um mês, a cor foi embora. Já desbotou tudo e volta a ser praticamente um cru, assim. Na verdade, como você falou, são experimentos que você, obviamente, vai adquirindo a durabilidade de cada um deles com a experiência, né? Sim. Porque não é feito da noite para o dia, gente. Isso aqui é um experimento verdadeiro, onde ele tem uma pesquisa constante para ver a durabilidade, o tempo que vai ficar ali. Essas cores que aqui estão, foram todas feitas por você? Nem todas. Nem todas. Eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, por conta do tempo de experimento que eu tenho, ainda me considero iniciante. Nossa! Mas, o azul, por exemplo, é uma cor um pouco mais difícil de se obter. Acredito, as cores mais escuras, né? Isso, roxo, meio rosado, assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque são materiais que eles não são encontrados tão facilmente, como, por exemplo, o azul, você pode obter com o índigo, que é um pigmento ancestral, super utilizado ao longo de toda a história. Mas ele vem ali do Japão, da Índia, ele ainda é pouco produzido no Brasil. Por isso que a gente vê que algumas roupas, né? A gente, às vezes, tem aquele cuidado, aquela preocupação com manchas. Não tem produto que tire, né? Às vezes você não consegue. O caju é um deles. A mancha do caju na roupa, pode esquecer. Adeus. Adeus! Caiu já era, filha. Não adianta não, negócio de enfermeiro, médico, chegar perto com a roupinha branca, pode esquecer. Cores mais claras, mas muito interessante. Agora, o que mais me chamou a atenção foi essa cor, que é uma cor mostarda. E que você disse que foi feito com a cebola, com a casca da cebola. Isso só me enche de orgulho. E, assim, o que mais me enche de orgulho também é o artista que você é. Olha essas peças. Você utiliza as pigmentações, as cores diferenciadas e ainda é um artista. Faz peças diferenciadas, como essa, por exemplo. Eu busco sempre trazer elementos que são corriqueiros pra gente, como, por exemplo, o sol. Às vezes as pessoas associam até um coca. O que eu acho interessante, do ponto de vista que eu busco pegar alguns elementos da cultura brasileira. Telas, né, que também acabam se transformando em telas lindíssimas, maravilhosas. E, assim, é um orgulho pra gente. Então, eu quero te dizer desde já que foi um prazer contar a sua história aqui. Quem quiser contratar os serviços dele, quem quiser ter um arquiteto, um artista, um artesão, já prepara tudo dentro de casa pro final do ano, nós temos aqui esse artista. Eu tenho uma curiosidade de saber de qual bairro que você é. Eu sou criado no Lorival Parente, mas eu moro atualmente na Zona Leste, no Santo Isabel. Pois eu quero mandar um abraço pra todo mundo da Zona Leste, mandar um abraço pra todo mundo aí do Lorival Parente, dizer que pra gente é um orgulho saber que este teresinense, esse piauiense, é um artista perfeito. Então, eu quero que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que você traga mais artes assim pro nosso programa. Quando você adquirir novas cores, já sabe que o Bom Dia tá de portas abertas pra te receber e mostrar o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Eu que tô cheio de orgulho. E agradeço de mais oportunidades. Eu é que agradeço a oportunidade de conhecer, de conhecer esses artistas maravilhosos que vêm pro nosso programa. Quem quiser entrar em contato com você, basta só ir no Instagram, não é isso? No Instagram, arroba juliodepaiva. Pode me procurar lá que sempre que eu puder eu respondo. Eu já imagino daqui a um tempo você dando cursos aí, ensinando essa mulherada a trabalhar aí com pigmentação. Vai sair no próximo ano. Uma empresa gigante, né? Com vários tecidos aí, com várias linhas. Tem tantas mulheres aí que encontram dificuldade de linhas que muitas vezes não encontram aqui na cidade. Olha quem tá aqui do lado, viu? Isso não é brincadeira não. Aguarde. Vem coisa grande por aí. Sucesso. Prazerzão. Obrigado. Já, já vamos tirar foto, tá bom? Tudo bem. Tá vindo, gente? Que orgulho!